E essa aqui é a versão final do nosso projeto, então aqui vai ter uma informação do usuário, como o nome, o cargo que ele atua, ou área que ele deseja atuar, as redes sociais dele, que o usuário consiga acessar para ter um contato ou descobrir um pouco mais, um sobre você, que você pode colocar alguns dados do que você estuda, do que você faz, e aqui ele sai nos projetos, como a capa, um título, algumas tags para ser as tecnologias que você usou, qual foi o tema que você abordou, e aqui também os dados, para você abrir em outra aba, para não perder a navegação do usuário, e o mais importante também é esse layout clean, que eu gostei, que não teve muitas cores, ele ficou bem clean, e a responsividade, acabou trabalhando em vários tamanhos de tela aqui, desde mobile, tablet, um desktop menor e até um desktop maior, onde o conteúdo não acaba extrapolando e ele fica nesse layout fixo aqui, e fica algo moderno, bonito, para você usar como site de portfólio. E aí meus jovens, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas, e hoje vamos criar um site de portfólio. Na verdade esse projeto não vai ser um único vídeo, a gente vai ser uma série de vídeos, que vai tratar ou uma parte do site, ou uma personalidade, porque vão ser abordadas várias coisas, por exemplo, eu vou ensinar a criar um repositório a partir desse código, integrar esse repositório com a plataforma de deploy, também vou assinar animações com o hover ou com a biblioteca AOS, também vamos deixar o conteúdo do site dinâmico, ele vai carregar a partir de um JSON algumas informações, e também vamos fazer a parte de responsabilidade, para deixar um site redondinho, completo, para você conseguir usar ele de portfólio. Então eu espero que vocês curtam esse projeto aí, e bora codar! Então bora lá iniciar nosso projeto, eu estou com o terminal aberto aqui para a gente criar a nossa pasta, então vou usar o comando mkdir aqui para criar a pasta chamada portfólio, mas se você estiver no Mac ou no Windows e não quiser usar o terminal, ou usar o próprio gerenciador de arquivo, pode ficar à vontade. E também vou criar essa pasta aqui na raiz do meu usuário. Então criando a pasta portfólio aqui, vou acessar ela com o comando cd, e vou acessar aqui cd portfólio. Vou usar o comando code ponto, para conseguir abrir essa pasta lá dentro do nosso Visual Studio, né? E bora lá criar nosso primeiro arquivo, então vamos criar aqui nosso index.html. Para preencher nosso arquivo, eu vou usar o snippet aqui do bestcode, que é esse html5. Ela já vem uma estrutura meio padrão aqui para nós. Vou mudar a linguagem aqui do nosso html para ptbr, e no title, que é lá no nome da tab, né? Eu vou colocar meu nome, e quando o usuário acessar, ele vai aparecer meu nomezinho lá na tab. E dentro do body, por hora, vou colocar só um olarmundo, para depois a gente ver se está funcionando certinho os nossos estilos e se está carregando certo o navegador. Vou criar uma outra pasta aqui, que se chama styles, que vai conter todos os estilos do nosso projeto. E o nosso primeiro arquivo vai se chamar global.css. Aqui a gente vai colocar todos os resets globais, né? Que a gente já vai começar a escrever. E no caso aqui, a gente vai remover todas as margens dos elementos, todos os padding dos elementos, e também setar aqui o box sizing como border box, beleza? A gente vai ter aqui também a parte das variáveis de cores e de shadow. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Notion, que vai ter todas essas variáveis e outros links que a gente for usando aqui no decorrer dos vídeos, tá? Eles vão estar em ordem cronológica e também vou botar, assim, vídeo 01, sei lá, variáveis de cores. Vídeo 01, link da fonte, que por exemplo, já vou mostrar aqui a fonte que a gente vai usar. Vou deixar bem detalhado ali para você conseguir copiar e conseguir seguir o passo a passo certinho aqui. Então vai ter algumas variáveis que a gente vai usar de cor, variáveis de background e variáveis de shadow. E outra coisa que a gente vai usar aqui também vai ser uma fonte lá do Google Fonts. Então, vou colar aqui dentro do Red, que vai ser essa parte do Pre-Connect, e aqui a gente vai carregar a nossa fonte Inter, carregando esses quatro tamanhos aqui, que vai ser o Light, o Regular, o Semi-Bold e o Bold. Vou salvar aqui e vou voltar lá para o Global. Outras coisas que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar o nosso Body já. O que vai ter nosso Body? A gente vai mudar o Background dele, a gente vai usar aqui a variável var, e a gente vai usar a nossa primeira variável aqui, que é o Background Body, e vamos também atualizar as cores e a fonte, né? Então a cor que a gente vai usar padrão vai ser essa var primária aqui. E para a parte da fonte, nós vamos carregar por padrão aqui o tamanho 400, 16px, a fonte vai se chamar Inter, e caso não consiga carregar a fonte Inter, a gente carrega uma outra fonte, Sans Serif. Salvando aqui, eu vou voltar para o nosso Index.html e vou carregar esse arquivo aqui, Global.css. Então vou dar uns dois Enter aqui, vou escrever o termo Link aqui, e aí eu vou usar esse Snipped.link.css. E na parte do Href, só vou mudar aqui o nosso Diretório Styles e carregar esse arquivo Global.css. No nosso Index.html, eu vou abrir o plugin aqui do Live Server, que daí ele vai já projetar esse arquivo HTML no nosso navegador, e toda vez que a gente alterar, já vai sofrer a alteração aqui. E aqui já está funcionando, está sem margem, já carregou a nossa fonte, já carregou o nosso texto, né? Então se eu mudar qualquer coisa aqui, ele já vai refletir no navegador, e já vai funcionar perfeitamente. Então deixa eu remover esse H1 aqui, e vamos começar a estruturar o nosso site, tá? Para envolver todos os elementos do site, eu sempre gosto de colocar uma div global, e dentro dela colocar esse Class Epic. Caso você tenha visto os outros vídeos aqui do canal, é sempre comum, eu gosto de envolver todos os elementos dentro dessa Class Epic. E aqui dentro do app, a gente vai ter três elementos principais, que no caso vão ser três seções. A primeira vai ser para a parte do usuário. Então aqui vai ter sua foto de perfil, o link das suas redes sociais, e seu nome, tá? Do lado dessa seção, a gente vai ter uma outra, que vai ser um about, que você vai colocar, sei lá, dois, seis parágrafos falando sobre você. E abaixo dessas duas seções, dessas duas boxes, a gente vai ter uma outra seção, que vai ser para a parte dos projetos, né? São os seus projetos que você tem no seu portfólio, né? Então, salvando aqui e vindo para o global, vamos começar a utilizar já um pouco os nossos elementos aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui esse HTML e deixar o CSS maior. Para a parte do app aqui, a gente vai usar um display grid para poder orientar os elementos. Então vamos usar aqui display grid, e na parte do nosso template columns aqui, eu vou falar para o CSS que a primeira coluna tenha 460px e a outra tenha 1fr, tem o tamanho máximo disponível ali. Se a nossa tela tiver 2000 pixels, aqui teria 400px e aqui teria 1540px. É o 100%, é o famoso 100%. E de gap, eu vou colocar um gap de 48px, que vai ser a distância entre cada elemento aqui. O nosso app, ele vai ocupar 100% da tela. Eu quero que ele ocupe 100%. Só que eu quero que ele tenha uma largura máxima. Caso o nosso monitor, se ela tenha 3000px, eu não quero que nosso app seja gigantesco. Então eu vou alimentar, e eu vou acabar alimentando ele nesse valor mágico aqui, que é o 1366. E geralmente é uma resolução meio que padrão na maioria dos monitores do notebooks, que geralmente os usuários criam o content, caso eu limite, as larguras só aumentam, mas o conteúdo do site fica limitado nisso. Dá para você usar vários valores, 1280, acho que também, mas eu gosto do 1366. Então eu vou usar essa aqui como largura máxima, e caso seja menor que isso, eu quero colocar uns paddingzinhos para os elementos não colarem do lado da tela. Então eu vou colocar um padding de 24px. Vamos ver como está ficando o nosso projeto aqui. Então aqui a gente já colocou os elementos, um do lado do outro e outro abaixo aqui, e a gente colocou esse padding. Eu vou colocar um background aqui para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então eu vou colocar um background azul. Ó, aqui a gente conseguiu limitar a largura então em 1366. Só que ele está na esquerda, né? Eu quero que ele centralize no meio, caso o monitor seja muito grande. Então para fazer essa parte aqui, eu vou usar uma margem. Então eu vou colocar uma margem em cima já, que no caso vai ser de 160. Vou usar uma margem alto nas laterais e vou também colocar uma margem de 100px embaixo. Esse alto vai fazer com que o nosso elemento se centralize. Colocando uma margem alto, ele vai sempre colocar o máximo de margem possível nas nossas laterais. Aqui, quem está fazendo o papel é o padding, né? Para não deixar o conteúdo corre do lado. Só que o nosso elemento aqui, ó, ele está responsivo agora. Então ele está diminuindo a largura. E também vai chegar na largura máxima, que seria do 1366. E ele não vai extrapolar isso aqui, caso o monitor, sei lá, tenha 3000px. Ou caso alguém abra o seu site, sei lá, na TV, que é uma resolução gigante. Vai limitar em 1366. E na parte de sessões aqui, eu já vou colocar uma cor para a gente conseguir ver o que está acontecendo aqui. Então eu vou colocar aqui um background pink. E também eu vou colocar uma altura, só para eles não ficarem tão pequenos. Então está assim. O nosso user está ocupando aquela área que a gente precisa, que vai ser a largura máxima de 460, que a gente colocou aqui. O sobre, ele está ocupando o que sobrou, né? Que vai ser esse 1fr aqui, que seria... Vamos ver bem exato quanto está ocupando esse sobre aqui. Ele está ocupando 810 de largura. E o projeto, eu quero que ele ocupe 100% aqui embaixo. Então eu quero que ele ocupe essas duas colunas. Então aqui eu já vou colocar uma class, que vai ser o projects. E aqui a gente já consegue manipular só esse elemento específico. E a gente coloca aqui a partir do CSS falando, ó, eu quero que essa sessão aqui ocupe a linha inteira. Então aqui eu vou usar o grid column e vou mandar ele ocupar da coluna 1 até a coluna 3. Salvando aqui, e também preciso salvar o meu HTML, né? Nosso elemento, ele vai ocupar a linha inteira. Se você quer ver isso aqui mais específico, eu ensinei bem detalhado essa parte de grid lá no vídeo do Airbnb. Então eu vou deixar um card aqui, caso no final desse vídeo você queira ver mais detalhado, para entender por que é 1 barra 3 aqui. E também outras opções aqui do grid columns, que lá eu explico mais detalhado. Mas resumindo, aqui a gente vai ter 3 colunas, né? Para usar são duas, mas invisível tem 3, né? Tem a primeira aqui, que é a borda. A do meio, que é a segunda. E a outra borda, que é a terceira. Então por isso que é esse 1 barra 3. E agora vamos tirar esses background feio aqui, e vamos adicionar um pouco mais de vida nas nossas sessões aqui. Para adicionar um pouco mais de vida, eu vou adicionar um elemento, uma class que vai se chamar card, que vai ser o comum entre todos. O que vai ser o comum entre eles? A gente vai ter uma borda arredondada em 12px. Vamos usar aqui um background, que é aquela nossa variável do card, né? Então background aqui, card. E vamos colocar um shadow também. Então aqui, vamos usar a propriedade box-shadow. Vamos carregar a nossa variável aqui, que se chama shadow-card. Vamos salvar aqui. E na nossa sessão aqui, vamos adicionar essa nossa class aqui. Então, vou escrevê-la aqui no primeiro elemento, e vou pular nos demais aqui. Nesse aqui que já tem o project, vou colocar só no início, porque eu quero que o project seja uma classe modificadora, né? Então essa aqui seja a primária. Vou salvar aqui, e aqui já está bem mais bonito que aquele background feião, né? A gente colocou, tirou aquele azul feio lá e adicionou esse branco com esse shadowzinho. E essa aqui vai ser a estrutura padrão do nosso site. Agora a gente vai começar a enriquecer aqui o meio das sessões. Mas a estrutura padrão vai ser esse app e essas outras sessões aqui. Então essa aqui é a primeira parte do nosso projeto. Não se esqueça de deixar um like caso tenha gostado do vídeo, e também de comentar se ficou alguma dúvida. Muito obrigado por ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!